Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para vocês, a previsão semanal, semana que vai do dia 22 ao dia 28 de abril de 2018, a previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar, no seu ascendente, para complementar a previsão, ok? Então, vamos começar por Ares, como será a semana dos arianos, no dia 22 ao dia 28 de abril? Então, vamos lá, arianos. Cuidado com falsidade, cuidado com as pessoas falsas, cuidado que vocês terão notícias de pessoas falsas, vocês terão notícias de falsidade, mas a solução está tudo nas mãos de vocês, tá? Então, vai ser uma semana que vem aviso de poder e vem aviso de falsidade com vocês, tá? Então, pode ser vocês subindo de cargo, vocês conseguindo encontrar uma pessoa, vocês tendo notícias, notícias boas, notícias alegres, notícias felizes, mas cuidado com a falsidade, tá? Pode ter uma pessoa aí próxima a você, pode ser um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa muito próxima colocando uma energia negativa de falsidade, querendo o que é seu, querendo te roubar, querendo que você não tenha, uma pessoa com inveja, uma pessoa colocando essa energia ruim na sua vida. Então, tome cuidado com as pessoas falsas ao seu redor, tá? É uma semana que vem notícias, notícias de poder, notícias boas, vocês conseguem solucionar qualquer problema que tenha na semana de vocês, tá? Então, é uma semana que pode ter alguma coisinha aí ou outra, mas vocês estão com a chave nas mãos, busque essa chave, busque essa solução no seu subconsciente e no seu coração e dará tudo certo pra vocês essa semana, ok, arianos? Era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra touro, como será a semana dos taurinos? O dia 22 ao dia 28 de abril? Vamos lá, taurinos. Cuidado com os ratos, cuidado com os roubos, taurinos. Roubos principalmente nas novidades de vocês, tá? Mas vem estabilidade também. Então, vem novidades, vem estabilidade, vem segurança, vem coisas boas pra vocês, mas cuidado com os ratos, cuidado com quem também está à sua volta, cuidado com pessoas colocando energias ruins na sua vida, querendo lhe roubar, falando que essas novidades que estão pra chegar pra vocês não vão chegar, que são novidades que vocês não merecem, novidades que vocês não precisam, as pessoas colocando um tipo de energia ruim na vida de vocês. Então, tomem cuidado com esse tipo de energia, tá? Tem novidade pra chegar pra vocês? Segurança, estabilidade, progresso. Pode ser um novo emprego, pra quem está buscando emprego, pode ser esse emprego chegando, mas cuidado com os ratos, cuidado pra quem você conta sobre essas novidades. Então, se você já sabe que vai ter alguma coisa de novidade na sua semana, não conte pras pessoas, guarde até se concretizar na sua vida. Quando tiver já uma coisa concreta, aí você conta pras pessoas, não conte que tem novidade chegando, não conte que tem coisas boas pra chegar pra vocês, pra que essas pessoas não coloquem esse olho grande, essa inveja, essa negatividade na vida de vocês. Ok, taurinos? Vamos dar escutinha pra vocês. Vamos pra gêmeos. Como será a semana dos geminianos? O dia 22 é o dia 28 de abril. Vamos lá, geminianos. Vem uma pequena falta de comunicação nessa semana aí pra vocês. Principalmente comunicação com amigos, tá? Cuidado com a comunicação com os amigos que pode estar afetada. E vem mudança. Então, é uma semana que você deve saber se comunicar com as pessoas, tá? É uma semana que você precisa... Vem mudanças pra vocês, vem coisas novas pra vocês, mas vocês precisam comunicar aos aliados de vocês, às pessoas próximas de vocês, aos seus amigos, às pessoas mais chegadas a você. Você precisa comunicar essas novidades. Tente comunicar da melhor forma possível, tá? Cuidado com essa falta de comunicação. Ah, aconteceu uma coisinha aqui, mas eu nem vou contar pra pessoa que eu estou junto. Não vou contar pra minha família, não vou contar pra ninguém. Vou guardar essas mudanças só pra mim. Cuidado que isso pode prejudicar vocês mais pro final da semana. Então, se chegou alguma novidade, se tem alguma mudança na sua vida, já conte, já esclareça, já deixe tudo em pratos limpos pra que vocês não sejam prejudicados. Ok, geminiano? Esclareça que eu tinha pra vocês. Vamos ao próximo signo. Então, continuando. Já vou ver todas as cartas aqui. Eu jogo novamente. E agora vamos pra câncer. Como será a semana dos cancerianos? No dia 22 ou dia 28 de abril? Vamos lá, cancerianos. Os homens. Um recado pros homens. Para os cancerianos. Vem justiça e magia pra vocês. Mas cuidado com as falsidades. Então, pros homens de câncer, cuidado com alguns tipos até de trabalho. Simpatias, coisas feitas pra vocês, tá? É uma semana que alguém pode tentar fazer algo pra vocês. Que alguém pode estar manipulando um pouco a energia da magia pra vocês, tá? É uma semana um pouco mais, assim, pesada. É uma semana que essas pessoas querem atrapalhar a sua vida por falsidade. As pessoas não querem, talvez, te prender a um amor. Não querem que você faça algo de bem. As pessoas estão com falsidade na sua vida. A pessoa é falsa. A pessoa quer te prejudicar. Então, ela pode usar também do poder, vamos dizer assim, do poder da magia. Então, é uma semana que vocês devem se proteger um pouco mais. Use uma pedra de proteção. Faça um banho de proteção. Faça uma oração. Todo dia antes de dormir. Acenda uma vela pro seu anjo da guarda. Faça algo aí pra transmutar. Porque pode ter pessoas mal intencionadas nessa semana com vocês. Querendo o uso da magia pra prejudicar a vida de vocês, tá? Então, tomem cuidado. Pode ser alguém muito falso, alguém próximo a você, que fica sabendo das suas conquistas. Fica sabendo dos seus relacionamentos, dos seus empregos, dos seus ganhos. E essa pessoa, com tanta inveja, com tanta falsidade, pode usar da magia pra prejudicar a vida de vocês, tá? Então, tomem cuidado. É um conselho aí. Faça alguma coisa pra transmutar essa energia, principalmente os homens. As mulheres não tanto com essa energia, tá? Então, as mulheres podem sofrer um pouco mais da falsidade. Mas, quanto a magia, assim, pra ser prejudicial, é mais pros homens, tá? Então, recado mais pros cancerianos dessa semana. Então, cuidado. Tomem cuidado. Faça algo pra se proteger dessas magias, pra que nada pegue em vocês. Ok, cancerianos? Então, é isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra leão. Como será a semana dos leoninos? O dia 22 e o dia 28 de abril. Vamos lá, leoninos. A sorte. Vem sorte pra vocês. Mas, também, vem os ratos. É uma semana também um pouco mais de cuidado. E novidades pra vocês. Então, vem coisas boas. Vem sorte. Vem novidade. Mas, cuidado com os ratos. Cuidado com pessoas que tentam roubar isso de vocês. Tá? Então, é uma semana que vem novidades. Que vem coisas novas. Que vem coisas boas pra vocês. Vem muita sorte. Muita prosperidade. Muitas alegrias. Mas, cuidado que pode ter alguém querendo roubar isso de vocês. Cuidado com as pessoas próximas. Pessoas falsas. Pessoas roubando isso. Colocando uma energia ruim na sua vida. Então, cuidado pra você contar essas novidades, leoninos. E essas pessoas quererem te roubar. Então, cuidado pra quem você conta sobre as novidades. Pra quem você conta que está com sorte. Você pode ganhar um jogo, ganhar um sorteio, ganhar uma rifa, ganhar algo. E você conta pra essas pessoas. Isso vai despertar um pouco de inveja. Um pouco de negatividade na sua vida. Então, tomem cuidado. Ok, leoninos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra virgem. Como será a semana dos virginianos? O dia 22 e o dia 28 de abril. Vamos lá, virginianos. Sentimentos. Uma semana de bons sentimentos pra vocês. Vamos ver. De obstáculos com sentimentos. Vocês podem estar passando obstáculos aí com o sentimento de vocês. E também uma falta de comunicação, mas uma tranquilidade. Então, é uma semana que vocês podem passar obstáculos por causa de amor. Só que vocês ficam em paz. Vocês ficam tranquilos. Vocês ficam ali quietos no de vocês. É uma semana que pode ter os obstáculos, mas vocês não vão se movimentar pra resolver esses obstáculos. Vocês vão ficar parados esperando que isso se resolva sozinho. Vocês vão ficar quietos, acomodados ali, esperando que o problema sentimental, que o problema amoroso de vocês se resolva sozinho. Então, se você brigou com uma pessoa, se você está afastado de uma pessoa, se você teve algum problema em questões de relacionamentos, se movimente pra ir atrás dessa pessoa, pra conversar, pra resolver a sua situação. É uma semana que vocês podem ter esses obstáculos e vocês ficam quietos, vocês ficam acomodados, vocês acham que a outra pessoa tem que resolver e não vocês. Então, é uma semana que, vamos dizer assim, saia da cadeira, vá resolver, enfrente a situação, coverse, tenha um diálogo, tenha uma conversa, resolva tudo, porque vocês estão muito acomodados. Tem os obstáculos e vocês aceitam e ficam ali, ah, uma hora passa, uma hora resolve, ah, depois eu vejo, ah, depois eu converso. Isso não é bom pra vocês. Então, saia da cadeira, vá lá, coverse, esclareça tudo, resolva suas questões amorosas, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês, vamos ao próximo signo. Então, continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra Libra. Como será a semana dos Librianos, dia 22 ao dia 28 de abril? Vamos ver, Librianos, vêm mudanças pra vocês. Vamos ver que mudanças são essas? Mudanças com segurança, mudanças com estabilidade, mudanças boas. Vamos ver. Mudanças que trazem raízes. Então, vocês vão ter uma semana de boas mudanças. Mudanças que trazem estabilidade, que trazem segurança, que trazem progresso, que trazem coisas boas pra vida de vocês. Então, vocês tendo mudanças que vocês criam raízes, que vocês têm estabilidade, que vocês têm segurança, que muitas coisas boas acontecem na semana de vocês. Então, é uma semana de boas mudanças pra vocês. Aproveitem pra mudar de casa, de carro, pra mudar o visual, pra mudar coisas que vocês estão querendo mudar. Os móveis da casa de lugar, é uma boa cor das paredes. Qualquer coisa que vocês queiram mudar, essa semana estará muito favorável. É uma semana que trará equilíbrio, que trará coisas boas pra vocês. Segurança, estabilidade e progresso. Então, aproveitem que as mudanças estarão muito favoráveis pra vocês. Ok, Librianos? Agora, vamos pra Escorpião. Como será a Semana dos Escorpianos? No dia 22 ao dia 28 de abril. Vamos ver, Escorpianos. Vem vocês sendo honrados, sendo lembrados pela espiritualidade, por Deus, pelo que vocês acreditam. Vem a matéria, coisas materiais pra vocês. E colheitem. Então, vai ser uma semana muito boa. Vai ser uma semana que vocês vão ser honrados, vocês vão ser lembrados pelo lado espiritual, tá? O lado espiritual vindo ajudar vocês a conseguir coisas materiais, dinheiro, finanças. As finanças muito boas pra vocês. Vocês conseguindo colher dinheiro, conseguindo colher bens materiais, conseguindo colher prosperidade financeira. Então, uma semana muito boa pra vocês receberem dinheiros atrasados. Pra vocês comprarem casa, comprarem carro, comprar o que vocês quiserem. Porque os bens materiais vão estar muito favorecidos nesta semana. Então, uma semana muito boa que o lado espiritual, que Deus, os anjos, os santos, o que vocês acreditam, vem ajudando vocês a conseguir esses bens materiais. Então, uma semana de poder, de vocês comprando, de vocês escolhendo o lado material de vocês. Então, aproveitem que quanto a dinheiro, quanto a finanças, bens materiais, será uma semana muito favorável pra vocês. Então, aproveitem, ok, escorpianos? E agora vamos pra sagitário. Como será a semana dos sagitarianos? Do dia 22 ao dia 28 de abril. Vamos lá. Vêm novidades pra vocês, sagitarianos. Novidades, equilíbrio. É uma semana equilibrada, uma semana com novidades que trazem equilíbrio pra vocês. E traz alguns obstáculos. Então, é uma semana que vem novidades, vem o equilíbrio, vem a segurança pra vocês, vem ali o porto seguro de vocês. Mais uma semana que tem algumas dificuldades no caminho. Então, vocês vão ter alguns obstáculos aí que vocês vão ter que superar essa semana. Então, é uma semana de vocês tentar vencer esses obstáculos da melhor forma possível. Então, vença esses obstáculos, tá? Uma semana de equilíbrio pra vocês. É uma semana de segurança. Essa é uma semana de novidades boas surgindo na vida de vocês. Mas, cuidado com os obstáculos, ok? Transmute essa energia de obstáculos e tudo dará certo pra vocês. Ok, sagitarianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Vamos ao próximo signo. Então, já voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos pra Capricórnio. Então, vamos abrir aqui. Vamos pra Capricórnio. Como será a semana dos Capricornianos? Do dia 22 ao dia 28 de abril. Vamos lá, Capricornianos. Vem os amigos, os aliados, pessoas boas ajudando vocês. Ajudando a transmutar energias de falta de comunicação. E a espiritualidade vindo ajudar vocês também. Então, é uma semana um pouco mais espiritualizada. Que vocês podem ter ajuda até dos seus mentores espirituais. Do seu anjo da guarda, do seu anjo relator, do seu mentor. A energia que anda com vocês, vamos dizer assim. Porque cada um chama de uma forma. Então, vocês podem receber até ajuda dessa pessoa. Desse mentor espiritual que anda com vocês, tá? É uma semana que a espiritualidade vem ajudando. A espiritualidade vem tentando transmutar a sua energia de falta de comunicação. Então, você, Capricorniano, deve estar um pouco mais desgastado. Não querendo conversar. Não querendo dialogar com as pessoas. Não querendo mudar o seu currículo. Não querendo fazer muitas coisas. Então, a espiritualidade vem ajudando vocês a transmutar essa energia, tá? Então, a espiritualidade, os seus amigos, as pessoas próximas a vocês. Vem ajudando vocês a vencerem essa barreira. Essa falta de comunicação. Tanto com Deus, com o universo, com as pessoas, com o seu currículo. Então, você pode não estar conseguindo um emprego muito bom pela falta de comunicação. Você não consegue um relacionamento um pouco melhor pela falta de comunicação. Então, a falta de comunicação tá atrapalhando um pouco a semana de vocês. E o lado espiritual, a espiritualidade, os amigos vêm tentando lhe ajudar. Então, aproveite essa ajuda. Transmute essa energia. E tenha um diálogo melhor com as coisas, com as pessoas, com tudo. Ok, Capricornianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra Aquário. Como será a Semana dos Aquarianos? O dia 22 é o dia 28 de abril. Vamos ver, Aquarianos. Vem a chave nas mãos de vocês. Vocês estão com a chave? Vocês vão ser honrados, lembrados pelo lado espiritual? E algum ciclo também pode se fechar na vida de vocês ou ressurgir. Então, é uma semana que vocês têm o poder na mão de vocês. A chave está com vocês. Vocês têm o poder pra solucionar qualquer problema da semana. Então, qualquer coisa que surgir, vocês têm a chave. Busque a chave no seu coração e no seu subconsciente. Você consegue resolver qualquer problema que você tenha. Então, é uma semana que você resolve qualquer problema. Uma semana que Deus, a espiritualidade, vem honrando vocês. Vem ajudando vocês. Vem protegendo um pouco mais vocês. E transmutando também as coisas que não estão tão favoráveis. É uma semana que pode ter alguns fins pra vocês. Então, pode ser um fim de relacionamento. Pode ser um fim de emprego. Pode ser um fim de amizade. E pode ser algo transmutando a energia. Então, aquele período difícil acabou na sua vida. E começa um novo período. Aquele período somente de um namoro sem compromisso. Acaba e começa um período de um namoro sério. Aquele relacionamento que já não estava tão bem. Transmuta a energia. E começa a ser um relacionamento maravilhoso. Então, pode ter aí alguma transmutação muito grande. Que é o fim de um ciclo e começo de outro. Então, um outro ciclo começa a surgir na vida de vocês. Transmutando as energias. Então, aproveitem. Será uma semana muito boa. Será uma semana de transformações. De ajuda espiritual. E coisas boas pra vocês. Ok, Aquarianos? Então, aproveitem essas energias. Ok? E agora, vamos pra peixes. Como será a semana dos Piscianos? Dia 22 e dia 28 de abril. Vamos ver, Piscianos. É uma semana de algumas dificuldades. De transformações. De colheita. Você escolhendo o que vocês plantaram. E tranquilidade. Então, é uma semana tranquila. É uma semana de um pouco mais de paz. De um pouco mais de tranquilidade. É uma semana que vocês colhem alguma coisa que vocês plantaram. Então, tudo que vocês andaram plantando, vocês vão colher essa semana. Tá? E é uma semana que vocês também devem tomar cuidado com a negatividade das pessoas. Então, as pessoas colocando um pouco de inveja na colheita de vocês. Seja colheita material, financeira. Seja colheita de amor. Seja qualquer colheita que vocês estiverem fazendo. Cuidado com a energia das pessoas. Cuidado com contar com as pessoas. Contar pras pessoas antes de acontecer. Cuidado com vocês falarem que tem dinheiro pra receber. Que tem a pessoa chegando pra sua vida. Cuidado com vocês contarem. Porque as pessoas podem pôr essa negatividade. Mas será uma semana de paz. De tranquilidade. De colheitas pra vocês. Mas cuidado com contar sobre essas colheitas pras pessoas. Ok? Piscianos. Então, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz. E aí